Ele é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores Não há Deus como o nosso Deus Imutável Inigualável Invencível Ah, uma vítima Te louvarei Pelo que tu faz Te exaltarei És um grande rei Oh, 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 oh 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 Deixe o levantar no som Deixe o meu lar do sol A pele anoiteceu Não é signo, não é signo Deixa o meu lugar do céu A final do amor do céu Não é signo Deixa o meu lugar 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 Vejo levantar o som Até o amor cresceu, tu é Chico Deixe o levantar do sol Até o amor cresceu, tu é Chico Deixe o levantar do sol Até o amor cresceu, tu é Chico Deixe o levantar do sol Até o amor cresceu, tu é Chico Em uma só voz escandeiou Ao rei dos reis E o amor cresceu, tu é Chico Pode ser os homens, comece Tu é Chico, tu é Chico Deixe o levantar do sol Tu é Senhor, tu é Chico Deixe o levantar do sol Tu é Senhor, tu é Chico Deixe o levantar do sol Tu é Senhor, tu é Chico Deixe o levantar do sol Tu é Senhor, tu é Chico Deixe o levantar do sol Tu é Senhor, tu é Chico Tu é Senhor, tu é Chico Deixe o levantar do sol Tu é senhor, tu é chico Tu é chico Everybody clap, everybody clap your hands Tu é chico 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 Eu vou embora Eu vou embora Tu é chico 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 Aélico, aélico da glória, aélico novo Aélico, aélico, aélico Aélico